Música Vem, piscina assim Olá, piscina Esse é a câmera Pai Música 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 Estou terminando de comer aqui filhoto Chegou aí Música 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 Olha quanta gente bonita aqui Deixa eu ver Um outro cachorrinho Pai, mas então vamos brincar Agora eu quero achar Eu não preciso, pai, olha Eu vou achar Achei Cadê ele? Olha, essa é a casinha que a Maria tem Papai, então vamos em casa Tá bom, dá tchau aqui então Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Um bom canal